Ai, já dizia que era o Chewbacca. É para ver o super gato. Para vai, para venho, para venho, sai daqui. Saudações Neto Emáticas. Chegou uma encomenda enorme da Loot Crate. A Caixa Mistério de Star Wars. Ai, já dizia que era o Chewbacca. É para ver o super gato. Para, para venho, para venho, sai daqui. Vai brincar para o outro lado, vai. Temos aqui então a Caixa de Loot Crate de Star Wars. É uma edição épica, exclusiva da Loot Crate. E eu vou já passar o unboxing, portanto eu vou abrir. Isto é pesadíssimo. É pesadíssimo. É grande. É enorme. E eu vou usar aqui a faca para abrir. Isto até vem uma espécie de tempo do lado. Espero bem que não me tenham partido nada. A Caixa está um bocadinho danificada assim de lado. E vamos lá ver o que é que isto traz. Ah, antes de mostrar, vocês se calhar não conseguem ver porque não mostra bem. Mas aqui diz Star Wars. Portanto aqui diz Star Wars. E aqui fechadinho vem a Limited Edition Crate de Star Wars. Da Loot Crate que eu vou passar já a abrir. Portanto isto é o seu. Vou ter que tirar aqui a Millennium Falcon. Vou ter que chegar a academia para trás. Como fazia na escola. Portanto isto é basicamente o que esta edição vai trazer. Eu não sei se é bom ou se é mau. Vou agora sacar as coisas a pouco e pouco. Isto é pesadíssimo. Isto é pesadíssimo. Atenção. Uou. Ela é aquela imagem. Pessoal havia duas. Havia duas. Havia uma primeira que custava quase 150€. E havia outra que custava 120€. A de 150 era exclusivo. E só alguns receberam no e-mail para encomendarem à volta de 10 dias antes de aparecer a outra disponível para toda a gente. Eu encomendei a de 150. Sou muito feio. Portanto começamos aqui então com um cascol. Épico. Épico. Simbolo da Alliance e dos Rebelos e do Império. Temos o logotipo. O que é que temos mais? O que é que temos mais? O que é que temos mais? Não temos mais nada aqui não é? Mas é épicamente um grande cascol do Star Wars pessoal. Do Star Wars um cascol espetacular. Grande. Quentinho. E basicamente aquece bastante. Oh pera. Temos o casco. Temos o gorro. É que a gente também tem o gorro. Tem o pompou cá em cima. Da Disney. Portanto da Beowold. A Beowold está por exemplo na Like a Player. Tem feito as coisas para a Like a Player. Portanto isto é exclusivo. É exclusivo para a Outcrate. Vocês estão aqui a ver. Não consigo ver. Não consigo fixar. Pronto. Não dá. Portanto. Temos aqui um gorro. Temos aqui os ATs ATs. O logotipo e tal. Pronto. Não é difícil. Não é conversa. Mas vou já vestir também. É muito baixo. Vou já pôr. Espero que nenhum piolhoso tenha usado o meu gorro antes de mim. Antes de mim. Ora não. Ah mesmo gorro. Ah quentinho. Mesmo gorro. Oh. Depois temos. Oh e temos Lego. Temos Lego. Temos Lego. Temos Lego. Temos Lego Star Wars. Portanto temos isto. Temos Lego. Muito fixe. Coisas muito fixolas. Que aqui não sei. Porque isto vem lá dos Estados Unidos e tal. Pronto. Componentes foram feitos na Dinamarca. Na Hungria e no México. E na República Checa. Pô. Está bem. O que é que isso me interessa. Isto é o que? Isto é o que? Isto é o que? Não sei o que é que isto é. Senate Command Troopers. Portanto. Isto é os troopers do Senado. Portanto. Temos quatro bonecos. Não é? Não é assim quatro bonecos. E pronto. Temos aqui então. Star Wars. Eu depois monto. Star Wars. Vamos ter mais Lego. Parece que isto vinha um bocadinho apertado. Portanto. Portanto. Temos aqui. Micro Fighters. Temos aqui. Então. Este. Que é épico. 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 Portanto. O bonequinho. Traz aqui. A nave. Traz aqui. As naves todas disponíveis. Da série 2. Não sei se vocês conseguem ver. Se calhar não. Mas. Temos por exemplo. Temos. Muitas coisas. Temos. As. São umas minis naves. Basicamente. Mas temos mais Lego. Mais Lego. E. Ai. Caralho. Ai. Caralho. Ah. Vamos aqui ao Sr. Potato. Sr. Potato. Olha o Dark Vader. Olha o Dark Vader. Dark Vader. De Star Wars. Mas está o Sr. Potato. Portanto. Deve ser o Sr. Potato mascarado de Dark Fair. Para quem não conhece o boneco. Eu já vos vou mostrar. Portanto. Exatamente. Um gás no Sprint Day. Temos aqui as mãos e tal. Temos aqui o sabre. Está um bocadinho torto. Espera ai. Oi. Isto a caixa não interessa. Temos aqui as mãos e os braços. O Sr. Potato. Ele mascará-se. O gás do Toy Story mascará-se. O gás dá para tirar tudo basicamente. Dá para tirar tudo. Eu não sei se isto também dá para tirar aqui. Ah. Afinal. Portanto. O Sr. Potato. Não passa. Nada mais. Nada menos. Que uma batata. Portanto. É uma batata. E agora vamos montá-lo. Porque pronto. Ele vinha aqui dentro. Vinha aqui dentro. Não sei se isto está encaixando algum lado. Se calhar não. Vinha aqui dentro. Assim todo fofinho. Ah. Pronto. Agora damos aqui o sabre. E aqui está. Portanto. O Sr. Batata. Estes bonecos. Ah. São licenciados com o sonho da personagem. Mas eles tinham batata do Toy Story. Que dá para transformar em qualquer. Em qualquer. Porque isto tem vários orifícios para encaixar. E. Ah. Neste caso foi o Dark Vader. Portanto. O bonequinho batata do Dark Vader. Muito fixe também. Muito fixe. Ah. Deixa eu pôr aqui. O Vader. Pronto. Ok. Depois temos. Depois temos. Que é isto. Que é isto. Que é isto. Uma mala. Que é esta cena pá. Que é esta cena. Ah. É uma malinha. É uma malinha. É uma malinha. É uma malinha. Oh. Caraca. Esses que são plásticos. Isto é uma mala. Para restaurar a república. De república. e o Rebel Alliance portanto temos aqui então uma mala mais um produto da Beowold isto tem montes fechos vou estar aqui a abrir uou isto é muito fixe ficar por dentro, isto é muito fixe veem aqui pessoal veem aqui, estão a ver temos aqui o Kylo o Kylo Ren, eu acho que estas figuras custam a falta de 10 euros mas pronto, temos aqui o Kylo Ren temos aqui então um Stormtrooper da mesma coleção de figuras ei, olha-me este pop é o BB-8 é o BB-8 epá, se podia ser um pop que simbolizasse todo o filme seria este epá, seria seria este, porque este é basicamente a personagem do Disney e é muito fixe portanto, há estes todos para colecionar portanto, temos além de Stormtroopers temos o protagonista temos o Chewbacca, os robôs, os androids eu vou abrir portanto, há um bobolete e dá para sair daqui, não é? hehehe dá para sair daqui desta cena e temos aqui então o BB-8 do BB-8 eu não sei o que é que isto é ai, eu acho assim ai, eu acho assim epá vem cá a faca que caraças pá ei que fiz ei que fiz isto é meu meloiça fojo isto é meu meloiça olhem aqui uma canequinha do BB-8 isto é a mesma meloiça, pessoal é a mesma meloiça nem lá para o fundo é a mesma meloiça ei que fiz ok? é uma t-shirt também do BB-8 manga comprida muito fixe muito fixe, pessoal muito fixe muito fixe não acham que isso? é muito fixe eu vou vestir também temos 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 tudo o que traz temos aqui modos de coisas sobre o que é que isto traz e sim muito, muito fixe portanto temos o gorro temos os opá temos coisas que ainda não mostrei portanto isto é a Milenium Falcon portanto tenho que a Milenium Falcon o Cidade 1 ok depois temos temos aqui o que? ainda há tanta liberda ainda há tanta cena temos aqui Marvel Variant Edition temos aqui Loot Crate exclusivo isto é ok? uma pouca de publicidade na Loot Crate qual temos aqui? então o Darth Vader a fazer a força a usar a força para defender os raios que está a ser atacado não é? não sei lá ver o que isto é oh my god oh my god olhem aqui olhem aqui é bem queria queria ser épico olha olhem aqui está tipo umas páginas temos aqui a história temos aqui o Spider-Man e tal temos aqui a publicidade a nave do comandante Carol Renn Metal Earth 3D Metal Model Kids ok isto são são modelos de metal são modelos de metal fino licenciados do Star Wars como podem ver aqui portanto aqui dentro não é preciso soldar ou cola portanto basta só montar que é sempre espetacular que isto tem em caixas Little Golden Books ou seja é isto eu não sei o que é que isto é temos o pronto os dois gajos não é? a ameaça fantasma e tal temos aqui o Speed a cápsula do Speed de Run aqui do Anakin e temos um o gajos mau Darth Maul Darth Maul que era o Cifre de Progresso portanto depois temos o ataque dos clones que acaba será este ataque dos clones muito fixe também não sei vocês repararam que lá a parte de trás não é nenhuma casa é o capacete do Bolt the Hunter depois temos aqui também a vingança do Chefe portanto temos aqui o Anakin a lutar contra o Obi-Wan Kenobi temos aqui também o General Brevious e o Imperador e temos as naves cá em cima as naves aqui as naves muito fixe aqui como começa o filme depois temos o Millennium Falcon e tal muito fixe Millennium Falcon espetacular temos aqui também o Império contra-ataque como podem ver aqui aquela parte da luta logo inicial na neve muito fixe exatamente e temos aqui então o Regresso dos Jedi que será o último da primeira trilogia muito fixe agora vamos abrir o livro e vamos ver o que é que isto traz ok isto são livros para crianças pessoal em que contam as histórias o Chewbacca está bueda fofinho o gajo que diz It's a Trap também está bueda fofinho muito fixe muito fixe isto são histórias para criança muito fixe olha aqui esta imagem olha aqui esta imagem vamos tentar mostrar aqui esta imagem já vi já sabem pessoal se gostarem vão a lootcrate.com há lá mais itens agora já também um pacote de anime também um pacote para pets de animais de estimação é pá pessoal aproveitem isto traz itens que não apanham se calhar certamente a mais lado nenhum ou não apanham tão depressa e pronto pessoal é isto tudo o NetWeb Desperte-se que a força esteja convosco já sabem subscrevam metam comentários façam comentários metam like partilha NetWeb is off focus cansa o mal agora já posso beber leitinho no meu ombro preferido tchau